Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base comemorativa de 2020 e terminei os quartos aqui né, demorou um pouquinho, demorou mais do que eu esperava, eles estão limpando já a base inteira, eu coloquei pra limpar a base toda, pode ver que tem ordens de limpeza na base toda, a maior parte aqui eles já tiraram do miolão aqui do centro né, eles já tiraram a maior parte, aqui em cima aqui por exemplo eles já limparam praticamente tudo aqui em cima aqui, já tá tudo limpo já. Aqui eu ainda preciso mexer depois, vou mexer com mais calma aqui, pode ver que ainda falta as paredes de fundo pra serem feitas aqui, a parte dos quartos deu tudo certo, tem um total de 34 camas, falta mais duas ainda, depois eu vou ver, fazer mais um quarto aqui em cima aqui provavelmente, aqui só pra finalizar, né, tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, falta duas pra fazer 36. Hum, mas por enquanto eu tô com 25 duplicantes, então não tem problema, batemos aí 10 milhões de calorias né, e não para de aumentar, por que que as calorias, opa, deixa eu configurar esse sensor aqui de movimento, pra ele pegar toda a área aqui do, copia aqui e cola nesse aqui, ah, não dá pra colar, droga, pegar toda a área ali da cozinha, aí assim, beleza, ótimo, é, mexi aqui né, na parte aqui do refeitório aqui, deu uma decoradinha na parte do refeitório, fiz dois hospitais aqui, aí que legal, dois hospitais, um de cada lado, a parte do refeitório aqui, aqui eu fiz isso aqui, por que fez uma bolha de hidrogênio aqui, e ela não tava deixando eu, eu, é, a planta, a, a sementinha de joia crescer né, por que era hidrogênio aqui em cima, aí eu fiz um bloquinho aqui, só pra deletar o hidrogênio, é, redecorei aqui a parte do, da reserva natural, por que essa bomba aqui, ela é um maquinário industrial, então ela tava cancelando o bônus né, aí eu fiz duas portas laterais aqui, tirei aquele monte de geladeira e coloquei dois refrigeradores, tá, isso aqui é do mod, cada refrigerador desse aqui aguenta 90 mil quilos né, 90 toneladas, cada um desse aqui aguenta, então dois, acredito eu que seja mais que o suficiente né, porque atualmente tem 90 quilos desse lado, e desse outro lado tem 2.370 quilos, então ainda falta muito, e eu tô com 10 milhões de calorias, o objetivo dessa base, um deles é fazer 100 milhões de calorias né, a gente já tá em 10% já desse objetivo, é, o que mais que eu fiz aqui, eu fiz alterações aqui na cozinha, eu fechei uma sala, né, coloquei oxigênio nela aqui, saídas de oxigênio, coloquei saídas de oxigênio aqui pra baixo também, na parte do, do refeitório, pra não faltar oxigênio pra eles, o que mais que eu fiz aqui, fechei uma sala aqui pra poder usar a estação, a oficina mecânica, tá, pode ver que aqui dentro agora, onde era a cozinha, consta agora como oficina mecânica, tá, isso aqui é do mod, tá, a oficina mecânica, ela vai de 12 a 128 blocos, e ela melhora todos esses equipamentos aqui ó, dessalinizador, destilador de água, botica, fábrica têxtil, removedor de carbono, churrasqueira, tudo isso aqui ó, tudo isso aqui ela melhora, ah tá Marcelo, mas ela melhora quanto, e a que custo? O custo é metal refinado, olha ele produzindo aqui ó, tá vendo, a engrenagem, jogou no chão, olha lá, ele vai usar aqui a engrenagem, olha lá, tá vendo, ó, produziu a engrenagem, tá, se não me engano usa 5kg de metal refinado, ele produz uma engrenagem, cada engrenagem é usada em cada equipamento desses da lista aqui, tá, e ele dá um bônus de 50% na velocidade do... aqui ó, gambiarra, cadê gambiarra? opa, aqui, gambiarra do engenheiro, ele dá um bônus de 50% na velocidade da máquina, e mais 100% na velocidade de fabricação, tá, na velocidade de maquinaria, quer dizer, desculpa, e mais 100% de fabricação, tá, acho que é 2 ciclos, eu acho que dura o bônus, tá, eu acho que é justo, eu acho que é um preço justo, eu acho que é interessante isso aí, porque esse maquinário, por exemplo, não tem cozinha no jogo, entendeu, não tem cozinha, não tem laboratório, então você pode colocar uma dessa aqui dentro do laboratório, fazer um laboratório, né, você pode fazer um laboratório, pode fazer uma cozinha agora com esse equipamento aqui, é o mod, tá, tá, tá na lista de mod, acho que é Mechanic Station, acho que é o nome, o mod tá em inglês, né, acho que é Mechanic Station. Agora eu tenho madeira, né, fiz aqui uns pedestais de madeira, coloquei as camas lá nos quartos lá de madeira, então essa parte aqui, eu acho que esse aqui é a forma final da parte do refeitório, cozinha e reserva natural, eu acho que essa aqui é a forma final, tá, eu não acho que eu vá mexer aqui mais não nessa parte aqui, acho que aqui já era, tá, os quartos também, eu acho que também é a forma final dos quartos, tá, só falta um pouco mais de decoração aqui do lado de fora, mas isso aí eu faço depois. Só que, é, esse tempo todo mexendo na base aqui me gerou um problema, né, gerou um problema que é esse aqui, ó, aí como é que tá a situação da base, ó, no termo de aquecimento, não tá legal, né, tá meio estranha aí a situação da base, então esse episódio aqui pegar pra gente dar um gás aí nessa parte do resfriamento, tá, e ao mesmo tempo trabalhar aqui nessa parte de cima aqui, das turbinas aqui. Eu tava pensando aqui, como é que se eu entrar por esse lado aqui, vai, pode me lascar muito, então o que que eu vou fazer? Eu vou entrar por aqui, normal, né, do mesmo jeito que eu entrei pelo lado de lá, qual que é a distância que eu fui até aqui? Eu deixei um espaço da escada, né, pelo menos. É, vai até aqui mais ou menos também. Aqui tem outro vulcão pra eu fazer o mesmo esquema que eu fiz nesse aqui, ó, fazer isso aqui, então deixa eu até copiar, pra ficar parecido aqui, deixa eu copiar isso aqui, e colar em cima desse vulcão aqui, só pra eu ter uma ideia da distância que eu tenho disponível. É isso aqui. Tá, pode ser um pouco mais alto, não tem problema. Nossa, ficou ordens de escavação e ordens de... de... de construção ao mesmo tempo. Ok, então esse aqui é o espaço que eu tenho, vamos trabalhar por esse lado aqui, e por enquanto não abre esse vulcão, só por enquanto. Os blocos aqui são de obsidiana? Não, são de cerâmica, cerâmica... Não, não vai derreter a cerâmica, beleza. E aqui eu tenho que deixar um espacinho lateral aqui pra eu poder subir, né. Mais ou menos assim, acho que tá bom. Ok, vamos entrar por aqui. Eu ia criar um arlanco pra subir por aqui. Vamos fazer um aqui, vai. Tô jogando nesse mapa aqui na velocidade de debug, tá? Tá na velocidade máxima. Por enquanto... Opa, chega, 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 chega. Aí. Pronto, arlock tá feito. Por que que eu tô fazendo isso? Porque aqui eu tenho que... É... Deixar no vácuo, né. É melhor deixar no vácuo primeiro, pra depois poder trabalhar. Mas aqui vai ser meio complicado de deixar no vácuo direto, porque tem muito gás misturado, já tem muita coisa. Isso aqui era tudo limo, tá? Virou terra, que era limo e alga. Tá, o limo e a alga, quando eles aquecem a 125 graus, eles viram terra. Essa parte aqui eu vou abrir. Mais um pouco, porque aqui vai mais blocos. Assim. Essa parte aqui também eu vou fechar. Os outros duplicantes que eu tinha colocado pra... Cadê? Opa, cliquei no lugar errado de novo. Prioridade. Aqui. Vamos colocar eles de volta aqui pra... Pro trabalho comum, né. Pra eles não ficarem só carregando lá o tempo todo. Fora da gravação eu deixo eles carregando. Aqui. 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 Pronto. Agora eles não estão mais com prioridade alta em carregar. Acredito que todos possam escavar material mais duro. Deixa eu até conferir aqui. Agora pode. Agora pode deixar todos aqui com essa característica aqui em cima. Aqui, ó. De escavação e construção no máximo. Bastante ponto disponível. Bastante moral, né. Os duplicantes estão tranquilão. Aí tá vendo? Se eu colocar todos pra fazer esse trampo aqui, ó. Aí fica mais tranquilo. Esse aqui é os cozinheiros. Eles nem precisam disso aqui, né. Aqui. Construção. Se eu colocar todos construção melhorada e escavação melhorada... Nossa, já é um baita de anto já. Nem sempre estão cozinhando, então... Vamos dar esse gás aí pra eles, né. Eles estão ganhando moral agora já de decoração da base. Acho que é uns dois ou três de moral eles estão ganhando. Aqui. Quem mais falta? Tá vendo? Um monte de duplicantes não podiam escavar material mais duro. Eles acabam... Acabam... Ficando... Ociosos, né. Quando só tem serviço de escavação, eles ficam ociosos. Tá. Eu não vou, por enquanto, mexer com o espaço, tá. Vou deixar o espaço, por enquanto, bloqueado. Eu já tô com 65 toneladas de aço. Beleza? Eu fiz aqui mais dois... É... Mais duas refinarias aqui. Eu coloquei aqui no esquema aqui, né. Pra trabalhar. Falta carbono refinado. Caramba, falta carbono refinado de novo. Deixa eu fazer uma automação. É que se eu colocar automação aqui, vai estragar a direção, né. Mas, de qualquer maneira, eu preciso fazer aqui, em algum lugar, uma automação aqui pra levar... Deixa eu fazer com o aço. Deixa aqui no forever. Prioridade 9. Construção. Assim. E aí, ele vai ficar fabricando aí... Sempre que necessário, fabricar carbono refinado. E vamos começar a mexer com essa parte do resfriamento da base. Então, não dá pra eu trabalhar com um ou dois ou três resfriadores aquáticos em série. Porque vai ser meio burrice fazer isso. Porque é um caminho muito longo. Então, se prestar atenção aqui, ó. No tamanho da base. Seria besteira eu colocar um cano rodando aqui em volta aqui pra resfriar. Porque, quando chegasse mais ou menos aqui, nessa distância aqui, ó. Já... A temperatura ia só ficar passando de um lado pro outro à toa. Então, é melhor que eu use, tipo, uns quatro resfriadores aquáticos, mas... Cada um pegando uma sessão da base. Do que que eu faça eles em série. Entendeu? Então, é melhor eu focar mais o resfriamento do que eu tentar fazer numa direção só. O pessoal tá tudo pegando ali os pontos ali disponíveis. O que que tem aqui pra mim? Passa esse fertilizante pra cá. Falando nisso, eu tenho que fabricar fertilizante, né? Acho que eu não tenho. Depois eu vejo isso. 70 graus aqui, ó. O hidrogênio. Então, eu vou subir por essa área aqui, eu acho. Por enquanto, pelo menos. Onde é o meio do mapa? É aqui, ó. Eu teria aqui... Tá, peraí. Vamos fazer direitinho? O meio do mapa é aqui. É aqui? É aqui. Deixa eu ver quanto tem daqui até lá. Desse ponto aqui, que é essa escada. Até lá, quantos blocos dá? Até aqui deu 117. Então, daqui pra cá tem que dar 117 também. 111. 117 daqui, ó. Caramba, que diferença do outro lado. Medi errado? Ou a impressora não tá no meio? Vamos, carrega. Não, pior que é isso mesmo. Sobra pouquinho lá do outro lado mesmo. É, tô viajando. Deixa eu medir aqui de novo. A partir desse bloco. 117. Dá aqui nesse fóssil. Dá aqui, ó. Vai até aqui. Caramba, quase não dá pra passar aqui, ó. Faltou pouquinho pra não ser possível passar. Dá até pra não precisar de escada aqui. Assim. Aí aqui eu vou ter um problema de aquecimento, né? 500 graus aqui, ó. É um problema? Não. Eu vou tirar esse bloquinho daqui. Porque aí eles conseguem subir por aqui por cima. Então, 4 de altura aqui. E vai que vai. Mais 4 de altura que essa base tá ficando muito grande. Quando eu abri o espaço, acabou a base, né? Chega. Obrigado. E deixa eu ver. Acho que a princípio é isso. Aí depois eu vou... Na verdade, eu vou fazer isso aqui, ó. Essa parte aqui eu tenho que fechar de qualquer maneira. Porque talvez depois eu passe aqui com... Com o tubo. Sei lá. Depois eu vejo. Mas eu tenho que fechar por enquanto. Isso aqui sai. Isso aqui sai. Isso aqui. E isso aqui. Enquanto não abre. Muito calor. Muita água. Muito tudo. Colocar essa automaçãozinha aqui. Cadê a plaquinha? Só tem que tirar o material que caiu no chão ali, né? Beleza. Vamos deixar esse povo trabalhar aqui agora. Beleza. Primeira fase aqui da entrada aqui. Já tá feita. Claro, sempre abusando da prioridade 10, né? Deixa eu ver agora. O que eu vou fazer? Eu resolvi cancelar aqui. A subida aqui nesse vulcão aqui. Vou deixar ele meio isolado por enquanto. Porque eu quero fazer diferente essa entrada aqui. Eu quero deixar isso aqui já no vácuo já pra não ter problema depois com esse vapor. Porque esse vapor aqui não tá contaminado. Só que esse vapor aqui, ele não vai ter nada a ver com esse vapor do outro lado aqui. Porque tem esse vulcão no meio do caminho. Eu poderia até aqui, na verdade, trocar essa queda do magma pra cá. E deixar... Acho que é a melhor coisa a se fazer. Tirar esse material daqui, ó. Tirar esse material daqui. Tirar esse material daqui. E fechar com blocos de... É, o ideal era que eu aumentasse mais um pro lado. Pra que o magma escorresse igualmente pros dois lados, né? Então o certo aqui mesmo era eu fazer isso aqui, ó. Fazer mais uma parede aqui. E aí depois eu troco essa parte aqui de baixo por blocos. E aí depois eu preciso tirar daqui, né? Esse material. Eu posso fazer tanto um airlock como eu posso usar o autocoletor. Não sei. Tá, vamos lá. Enquanto eu vou pensando ali. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou usar os blocos normais aqui. Pode ser de rocha ígnea mesmo. Tem bastante aqui. Rocha ígnea e tem também obsidiana, né? Bastante obsidiana. Vamos usar obsidiana? Tem bastante aqui. Em prioridade 10. E vamos começar... A subir esse degrau aqui. Até aqui. Enquanto isso, deixa eu pensar aqui no que eu vou fazer aqui. Não é uma boa ideia eu fazer isso aqui. Porque aí toda essa rocha ígnea que vai pingar aqui dentro... Eu precisaria tirar ela daqui. Eu vou ter um de espaço para cada lado. Eu poderia dar mais um. Se eu colocar um autocoletor aqui embaixo. Eu consigo pegar tudo. Mas aí eu preciso resfriar ele. Para resfriar ele eu precisaria de pelo menos mais um de altura. Mas aí eu perderia espaço... Mas aí eu perderia espaço... Nossa, tá difícil aqui. Se eu usar a diagonal... Uma para cada lado... Acho que eu consigo pegar essa área aqui embaixo que está. Vamos primeiro fechar e aí eu consigo enxergar melhor o que eu consigo fazer. Nossa, já construiu tudo. Vamos lá. Segunda camada. E aí conforme eles vão construindo para cima... Eles vão escavando também. Na parte superior aqui. É, eu acho que eu vou... Deixa eu fazer um teste aqui rapidão. Deixa eu meter uma prioridade 10 aqui. Não rende fome já. Sem vergonha. Porque eu quero fazer um teste de diagonal aqui para saber quanto que... O coletor vai conseguir chegar aqui embaixo aqui. Se eu encostar ele aqui nesse canto. Se ele chegar até aqui... Aí é GG. Se ele pegar até essa área aqui é GG. Como é que ele vai tirar daqui o negócio... Quente pelando, né? Não, eu vou deixar no vácuo mesmo. Deixa quieto. Não vou fazer isso não. Vou deixar no vácuo. O que é esses outros alerta amarelo? Ah, tá. Deixa eu colocar normal aqui. Acho que eu não vou fazer mais isso não. Então eu vou tirar dali mesmo para liberar essa área. Isso aqui também... Tirar daqui. E vamos subir mais uma fiada aqui. O problema é que agora... Para subir essa aqui vai dar problema, né? Vou fazer pelo menos esse lado aqui. Até aqui por enquanto. E até... E essa ponte de petróleo aí vai me atrapalhar. Acho que não. Acho que ela está na altura certa. Como assim, gente? É só escavar. Vocês estão de sacanagem, né? Que vocês não vão escavar o negócio. Quero ver não escavar agora. Todo mundo pode escavar isso aí na base. E aí agora eu posso dividir essa temperatura. Fazendo esses blocos aqui embaixo aqui também de... De diamante. Aí eu vou dividir essa... É, por enquanto ainda não. Por enquanto aqui deixa normal. Para eu dividir essa temperatura depois que estiver pronto. Soterrado, ô louco. Tem mais. Tem cinco soterrados aqui nesse lugar? Não, tem mais três ainda. E aqui, gente. Por que vocês estão subindo aí? Pedro? Esses são teimosos, né? Tem mais alguém soterrado aqui? Não. O bichinho gosta de se prender, né? É impressionante. E oxigênio aí, mano. Só respirar. Isso. Não tá mais sufocando. Por que que você tá reclamando aí? Não tá mais sufocando. Por que que você tá reclamando aí? Sai daí, meu filho? Sai daí, meu filho. Inteligente. Tá sufocando não. Pode ir embora. Para de graça. Morrendo de fome. E o Ney? Quanto você tem de caloria? Vixe, 700 calorias. Tá vivasso. É aqui. Consegue sair aqui normal. Mais um bloquinho aqui. E aí, a última fiada é de cerâmica. Cerâmica. Aqui. Parece que eu vou ficar puxando com bomba, né? Um espaço desse tamanho aqui embaixo aqui. Nem ferrando. Certo? Aqui tá certo. Falta três blocos ali. Falta um bloco aqui. Aqui eu já posso fechar já já. Aqui eu não vou escavar por enquanto. Vou fazer depois. Ok. Ninguém morrendo de fome. Estresse deu uma subidinha. Alerta amarelo acabou. Agora aqui. A última fiada é de cerâmica. Até aqui. Nossa, mas deu certinho em cima da fonte, hein? E até aqui. E bateu certinho com o vulcão aqui, ó. E eu vou ter que fazer o mesmo esquema. Eu vou ter que colocar... No vácuo aqui. E depois abrir essa parte aqui pra colocar vapor. Dessa vez é o Bruno que tá com fome. Mas como apareceu o alerta de morrendo de fome agora, então... Ele tá com muita caloria disponível. Então tá de boa. Vixe, maior. 300 graus aqui. 300 graus. Deixa eu ver quanto ele tá de caloria aqui. 690, tá? Vivaço. Começa a preocupar quando fica abaixo de 300 calorias. Aí é preocupante. Certo. Então eu vou deixar um espaço aqui pra esse vulcão pingar dos dois lados. Então aqui vai ser a escada. Então o muro vem aqui. 3 de altura. Cerâmica. 2 pra lá, 2 pra cá. Essa aqui é a altura. Vou tirar este bloco aqui. E tirar. E colocar um bloco de cerâmica aqui. E aí vai ficar por igual os dois lados. E aqui eu deveria fazer a mesma coisa também. Eu tinha colocado pra fazer, mas eu parei. Quem tá morrendo de fome é o Erickson agora. É um trampinho complicado entrar aqui, viu? E depois eu tenho que resfriar essa área aqui. E eu preciso resfriar a base ainda. Até o final desse episódio. Então, eu queria fazer essa parte aqui. Pra eu colocar os resfriadores aquáticos aqui dentro. Esse é o principal motivo de eu estar mexendo com isso aqui agora. Antes de mexer na base. Beleza. Aqui ninguém precisa mais entrar por um bom tempo. Aqui eu posso deixar isolado. Opa. Bloquinho de cerâmica aqui. Começa a subir esses blocos aqui. E eu vou fechar essa área aqui também. Pra ficar tudo no vácuo aqui. Acho que eu vou diminuir um bloco aqui. Só pra eu poder fazer o... Acho que é assim, né? É, vou fazer assim. Vou meter uma torneira aqui. Trabalhamos na prioridade 10. O sistema é bruto aqui. Oh, meu filho. Mas como é que você conseguiu? Deixa eu cancelar isso aqui. Pra eles não ficarem tentando escavar essa área aqui por enquanto. Beleza. Vamos lá, de novo. Fecha aqui. Fecha aqui agora. E vai empurrando esse material pra lá. Tá bom, gente. Eu sei que vocês são trabalhadores. Deixa eu colocar uma escadinha aqui. Só pra finalizar a parte de cima. Isso que eu esqueço. Vamos. Pronto, só pra finalizar ele em cima ali. Depois a gente escava isso aqui. O mais importante é isolar esse troço. Quero deixar duas quedas aqui. Uma pra cada lado por igual. Por isso que eu tô fazendo esse bloquinho de cerâmica aqui. Não precisa. Vai dar bom. Espaço gigante desse aqui, mano. É complicado querer colocar bomba pra drenar. Tá quente aqui, viu? 500 graus. Espero que não tenha ficado nenhuma garrafinha errada aqui dentro. Deixa eu ver se deu certo aqui. É, faltou só esse pedacinho aqui. E aqui eu vou quebrar. Esse magma tem que escorrer por igual pelos dois lados. Aqui eu deveria aumentar mais um bloco também, né? Não, não. Não, não deveria não. Tá certo. Eu coloco um bloquinho de cerâmica aqui. Uma escada aqui. Uma escada aqui. E assim você vai puxando. Até isolar. Dá meio que a impressão que tá descentralizado, mas na verdade eu estou centralizando fazendo isso aqui. Porque o vulcão ele é deslocado um bloco pra esquerda, em cima desses quatro blocos aqui. Então fazendo isso aqui, ó. Eu igualo. Então todo o magma que cair aqui, ele tem tendência a vir um pouco mais pra esquerda. Então aqui seria menor, cairia bem mais magma por esse lado aqui. Pelo lado de lá cairia menos magma. Então fazendo isso aqui, eu entre aspas igualo a queda do magma. E aí depois eu diminuo aqui esse airlock aqui. Poderia até diminuir agora já. Mais pra cá sim, ó. Um bloco aqui, dois blocos aqui. Desconstrói isso aqui, desconstrói isso aqui. A temperatura vai passar de um lado pro outro pelo bloco de diamante, tá? Então tipo, eu não preciso que o vapor passe por aqui o tempo inteiro. Se eu... Deixa eu ver se eu for o cara... O que que eu posso fazer? Eu posso colocar isso aqui... Hum... Se eu colocar ele tipo... Aqui assim... Eu consigo que ele pegue temperatura do vapor... E eu consigo fazer outro do outro lado igual. Pegando a mesma distância, né? Então na verdade eu deveria puxar um bloco pra cá pra não encostar tanto na... Peraí, dá pra fazer uma coisa diferente aqui. Dessa forma eu obrigo... Todo o calor que tá aqui dentro a sair. Deixa eu só tirar essas escadas daqui. Dessas aqui eu não preciso. Isso, vai pegando a rocha aí e levando embora. Vou fazer diferente. Vou fazer assim, ó. Desmonto aqui, desmonto aqui. Desmonto aqui. E do outro lado vou fazer igual. Mas logo mais. Na verdade eu já posso ir entrando por aqui, né? Não tem mais motivo pra eu... Deixa eu ver. Tá isolado? É, não tá totalmente isolado, mas vai demorar um pouco pra essa temperatura conseguir ser conduzida pra lá. Se eu abrir aqui não tem problema. Então a abertura aqui, na verdade... É nesses dois pontos aqui. E aqui vira o bloco de cerâmica. Uma torneirinha aqui. Vai ficar legal isso aqui. Vai ficar legal que eu vou conseguir drenar todo o calor desse... Desse vulcão. Dos dois lados, aparentemente. E aí depois pra começar a transferência de temperatura pra cá, eu só coloco um bloco de diamante aqui. Aqui eu espalho umas placas de condução térmica, né? Essa parte de baixo aqui, opa, de diamante. Dez toneladas. Então, vamos lá. Ele vai pingar aqui e aqui. Então eu não preciso passar mais pra cá. Só até aqui é o suficiente. Ou não? Até aqui, vai. Aqui já tá no vácuo. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Pelo menos até aqui eu já posso fazer. Continua puxando o vácuo pra lá. Tudo isso só pra começar a mexer com... Tem material aqui que tem escada aqui de obsidiana a mil graus. Então sai fora. Desmonta. Desmonta isso aqui. Porque na hora que eu pingar nafta aqui, não pode... Não pode ter material extremamente quente aqui em cima desse degrau aqui, ó. Aqui, antes de eu começar a tirar o material quente daqui de dentro, eu preciso soltar esse vapor do lado de cá. Tirar esses blocos feios daqui, ó. Tirar esses blocos feios daqui, ó. De epsalita. Preciso tirar esse material daqui, ó. Ah, não vai vir porque tá... Deixa eu colocar uma prioridade de dez aqui. Pode ser aqui mesmo. Só pra tirar esse material quente dali. Vou colocar dois dispensadores automáticos aqui. Vou colocar dois dispensadores automáticos aqui. Continuando. É uma área muito grande, por isso que é demorado. Saída de minério de cobre. Acho que eu não tenho mais minério de cobre. Fazer de... O framito mesmo. Então, aqui agora eu coloco... Coletar somente tudo. Prioridade dez. E aqui. Beleza. Vai limpando aí. Deixa eu ver agora que distância que ficou aqui o meu autocoletor. Esse fica aqui. E esse fica... Aqui. Não vai pegar no meio, mas no meio eu acredito que não vai fazer blocos de... De rocha igne. Acho que esses aqui do meio não vai fazer. Eles estão trazendo coisa de lá de baixo. É aqui, gente. Isso. Obrigado. Isso. Só pra limpar aqui pra mim. Tem rocha igne aqui a duzentos... Ah, duzentos e pouco já era. Pronto. Limpou tudo. Chega, chega. Não vai trazer mais nada pra cá. Chega. Filha da mãe. Se largou um absalito aqui. Ah, ele tirou daqui, né? Ok. Então... Tá ligado. Se quiser tirar aquele último lá em cima, lá. Obrigado. Tá vendo? Eles são obedientes, pô. Ok. Tem dois alerta amarelos ainda que eu não sei do que que é. Ah, tá. Esses dispensadores que eu acabei de fazer aqui. Eram provisórios mesmo. Então aqui, aquela gotinha de nafta. Muito cuidado com essa gota de nafta, porque... Se pingar pro lado... Pra qualquer um dos dois lados vai fazer gás ácido. Então é só aquela gotinha mesmo macetosa. Depois ela vai ficar encostada no vapor. Então não tem problema. Tipo, não tem risco dela ser deletada por calor, né? O duplicante passando com alguma coisa quente na mão ou alguma coisa assim, entendeu? Esse problema não vai ter. Aí, beleza. Esse lado tá pronto. Então aqui o airlock tá feito. Tira isso aqui. Pra esse vapor encostar aqui. Isso aqui não tem mais. E agora vamos pular pro lado de cá. Será que eu não vou conseguir começar a resfriar a base? Deu muito trabalho isso aqui. Abre aqui pra eu poder colocar minha gotinha de nafta desse lado aqui também. Escava isso aqui pra esse vapor já encostar aqui. Muito bom. Torneira. Certo? E aqui o que vai acontecer agora? Agora, essa nafta aí, esse vapor que tá do lado de cá, eles vão manter a temperatura desse resfriador aquático. Desse resfriador aquático. Desse... Só que tem que ser de aço, né? Desse bicho aqui. Outro coletor. Com a nafta aqui também. Presta atenção quando fizer isso, porque... Como eu já disse, se pingar a nafta do lado errado, é gás ácido na certa. E aqui dentro desse vapor aqui eu consigo produzir qualquer metal refinado que eu quiser. 4 de altura, eu posso colocar qualquer coisa aqui dentro. Posso colocar refinaria de metal, posso colocar forja, posso colocar fábrica de vidro, né? A forja de vidro. Posso colocar, mano, muita coisa. Chega? Aí, 23 quilos. Lembrando que o limite são 39, tá? Passou de 39, escorre. Essa nafta pode secar. Isso aqui vai pegar este material desse lado. Certo? E pra cada um... É assim, quanto mais longe eu colocar daqui, é melhor, né? Então, acho que o ideal é eu pôr aqui, ó, o carregador de transporte. O ideal é eu pôr ele aqui, ó. Pra não... Pra ficar longe o suficiente pra não aquecer essa área aqui. Se eu colocar ele muito perto aqui, vai ficar material quente aqui dentro e vai zoar tudo. E esse outro iria aqui, né? Isso mesmo, perfeito. E agora eu tenho como tirar esse material quente daqui de dentro. Perfeito. Um bloquinho aqui. Aqui eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, né? Então, são dois blocos de... Cerâmica aqui, um aqui. Aqui a mesma coisa. E um aqui. E aí fica perfeito pra eu tirar o material quente aqui de dentro sem me preocupar com... Com aquecimento do braço coletor ou do autocoletor, né? Ou do carregador de transporte. Energia. Eu tenho agora o meu... Como é que é o nome? Meu adaptador. Que eu posso... Que ele é adiabático, né? O adaptador. Do mod. Poderia colocar aqui também. Em vez de sair puxando em linha reta. Aqui. Mas eu acho que se puxar o cabo em linha reta aqui, talvez... Teria que ser de aço, né? Eu tenho 80 toneladas de aço. Ele viria aqui assim, ó. Passando lá pro outro lado. E aqui. Aqui não precisava ser de aço, né? Gastei à toa. Mas já foi. Só aqui nessa área aqui, ó. Teria que ser de aço. Só nesse pedaço aqui, ó. Porque aqui o magma pode encostar. É, não é tudo, né? Na verdade aqui seria... É. No começo aqui seria tudo pra tirar esse material todo daqui. Ia demorar bastante. Porque eu tenho que fazer com que... É... Esse material que tá aqui... Deixa eu ver aqui. Trilho transportador. O que que eu tenho pra poder transportar isso aqui? Ixi, Maria. A maioria das coisas aqui não aguenta muito calor aqui não, viu? É... Vamos de... Alumínio. Alumínio tem uma boa condutividade. Só que ele derrete a 600 e pouco, né? É arriscado. Mas só pra começar a limpar. Vamos só fazer isso aqui, ó. Na verdade tem que pôr aqui pra sair da área de ação, né? Do... Assim. Só pra começar a limpeza. Tudo. Então vamos ver como é que esse braço vai se comportar desse lado aqui. Pronto, tá fechado. Beleza. Agora aqui eu tenho que fechar assim. Opa, peraí. Tem que esperar terminar ali em cima. Aí, boa. Esse aqui eu vou ter que tirar manual. Esse aqui. 8 toneladas eu vou ter que tirar manual aqui. Essa temperatura vai ser transferida pra cá. Colocar até uma placa de condução aqui pra ajudar, né? Essa transferência. Vai tirar tudo daqui e daqui, né? Dos dois lados. Aí, fechou lá em cima. Agora fecha aqui. E eu posso... Fazer isso aqui. Eu não vou tentar subir aí, né? Ok, vamos lá. Colocar aqui um... Uma nafta aqui. Aí, chegou. Chega. Desmonto isso aqui. Já pode desmontar aqui também. Prioridade 10. Só vai, meus amigos. Só vão. Eu nem sei por que que tem essa saída de líquido aqui. O que que é essa saída de líquido? Ah, isso aqui era quando eu puxava a água da fumarola, né? Mas aqui essa fumarola eu tô super pressurizando o vapor dela aqui pra cima. Então, isso aqui não existe mais. Depois, quando ele estiver um tempinho, eles vêm aqui limpar. Tudo no vácuo, beleza. No vácuo aqui também. Aqui é a torneirinha aqui, torneirinha aqui. Vácuo e aí eu posso abrir esse vulcão. Então, eu vou tirar todo esse material daqui de dentro também. De qualquer maneira, eu vou ter que separar esse vapor. Eu vou ter um probleminha aqui. Bom, pelo menos aqui umas quatro turbinas devem caber aqui em cima. Então, não me preocupa muito não isso. Vou colocar uma escadinha aqui logo. Por que que vocês estão chorando aí, mano? É que eles ficam querendo fazer o serviço de prioridade 10 e tem alguém fazendo. Aí, tipo, o cara que tá perto é o que vai fazer. E eles ficam parados ali olhando. Não é olhando, né? Como é que é o nome mesmo? Tá aqui no relatório aqui. Ponderando. 33% ponderando. Eles estão, no momento. Porque eu tô usando muito prioridade 10, né? Por isso que eles estão ponderando tanto. E... É, eu fiz errado aqui, né? Esse bloco aqui era pra ser aqui. Pronto. Dominamos dois vulcões nesse episódio. Completamente. O correto aqui era já colocar um vapor aqui. Não, ainda não. Ainda não posso pôr vapor aqui. Já, já eu coloco. Peraí, deixa só. Toneirinho aqui. Toneirinho aqui pra gente finalizar. A nafta aqui. A nafta aqui. Uma de cada vez. Se pingar aqui. Se pingar aqui. Não tem problema. Tá 270 graus aqui. Não tem problema. Tá bom. Quanto caiu aqui? Nossa, 500 gramas não. 500 gramas é zoada. Traz mais. Ativar alto engarrafar dos dois lados. Chega. Escadinha de obsidiana. Aqui. Aqui. E aqui. Escava isso aqui. E quebra isso aqui. Esse bloco aqui eu posso escavar. Peraí, tem uma coisa errada aqui, né? Ih, mano, errei. Ai, meu saco. Isso aqui é aqui, ó. Droga. Isso aqui é aqui, ó. Ainda bem que eu não cheguei a pingar a nafta aqui. Do outro lado eu fiz certo? Fiz certo. Do outro lado tá certo. Não é dois blocos do lado direito. É um bloco só. Esse lado aqui é dois blocos por causa do diferencial aqui do vulcão, né? Da distância. Pronto. Temperatura obsidiana, 293 graus. Deu uma queda brusca na temperatura aqui, né? Quando eu comecei a trabalhar nessa área aqui. Tava muito mais quente. Não esquece de tirar o material do chão. Pra não afetar a temperatura do magma que vai pingar aqui. Ele tem que pingar no vácuo. Tira essas duas escadas daqui pra não me atrapalhar depois. Tem uma nafta lá. Aqui vai ter nafta também. Pronto. Dois vulcões. Completamente domados. Chega. Desmonta aqui. Desmonta aqui. Tá, vamos lá. Agora eu preciso... De vapor aqui dentro. Esse daqui... Ele tá ocioso e ele tá aí rompendo aos poucos. O ideal era que eu isolasse essa fumarola aqui e fizesse a mesma coisa que eu fiz com essa aqui. Cadê? Com essa aqui, ó. Então eu vou meter uma cópia aqui descarada. Assim, ó. E vou colar em cima dessa aqui na cara de pau. Assim. Eu posso fazer diferente isso aqui, né? Já que é pra fazer igual o lado de lá. Então eu acho que eu deveria... Copiar e colar na mesma altura. E aí eu estico o muro embaixo, né? Que aí ficaria mais... Ficaria mais correto, né? Tá, vamos tirar essas... Isso aqui. Tirar isso aqui. Então se eu fosse pra... Se fosse pra fazer igual, tá aqui. Copia. Isso aqui. Isso aqui deveria ficar... Assim, então. Isso. E aqui eu tiro com bomba, né? Aqui tá fácil tirar com bomba. Faço um airlockzinho. Não precisa de airlock. Eu tiro com bomba aqui. Tem dois blocos de distância. Pior que tem. Faz assim. Vou colocar duas bombas ali dentro. Na caruda mesmo. Duas. Mete um tubo adiabático aí. Pro lado de cá mesmo. Saída de alta pressão. Cancela esse aqui e esse aqui pra eles poderem entrar lá. Daqui de dentro mesmo. Desmontar. Desmontar. Faz isso aqui. Vamos, gente. É pra ontem isso aqui. Acabou toda a energia do lado direito da base agora. Aqui é cerâmica. Um pra você. E um pra você. Ai, ai, ai. Pronto, faz assim logo. Vai ficar legal. Ai, nossa. Eu sempre faço isso, mano. Tá, mas se catar outro... Não, já fiz errado. Tá tudo errado isso aqui, mano. Pronto. Prioridade nove. Isso aqui tá... Ainda 43 ciclos de atividade. Aqui tá tudo certo. E aqui eu já tenho onde começar a pressurizar o vapor. Deixa só. E aí eu fecho aqui. E já era. Só alguém resolver vir trabalhar. E aí eu tenho acesso depois lá por dentro aqui. Aqui eu não preciso me preocupar no momento não. Os duplicantes conseguem passar com a tubulação por aqui sem problema. Fecho aqui. E já já fica no vácuo. Aqui já tá certo. Aqui. Pelo menos por enquanto. Eu precisaria. Fazer meu próprio vapor nesse pedaço. Olha. Aqui eu vou ter que produzir meu próprio vapor. Deixa eu fazer aqui uns esvaziadores. Jogar uma água aqui. Beleza. Aqui já tá. Tá drenando já. Espero que não tenha ficado nada aqui que solta. Barrela. Deixa eu ver. Não. Não ficou nada não. Tem até um pouquinho de vapor lá dentro já. O ideal era tirar todo o oxigênio antes dela ir romper, né? Olha. Tem vapor aqui no cantinho. É. Acho que eu não vou conseguir resfriar a base nesse episódio. Mas tá bom. Pelo menos eu consegui resolver esse problemão aqui. Que era finalizar essa parte, né? Traz pra cá água. Água salgada. Salmoura. Pode ativar. Volta o engarrafamento aí. Traz aí. Ah, é? Então traz na prioridade 10. Quero ver se não vai trazer. E aqui eu faço meu próprio vapor. Ah, droga. E rompeu aqui. Não é de todo ruim, porque acaba o vapor ficando embaixo e o oxigênio subindo. Mas eu vou acabar soltando o vapor pro lado de cá. Pelo menos um pouco de vapor eu vou soltar pra fora aqui. Mas não tem problema não. Tá vendo? O oxigênio tá tudo aqui no cantinho aqui em cima. Vapor, vapor, vapor. Acho que uns 100 quilos tá bom. O que vai acabar é fazendo água aqui. Chega. 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 Desfriou demais. Foi pra 100 graus o negócio. Beleza. Ó, aqui baixou demais a temperatura. Ficou 70 graus a água aqui. Mas eu acho que vai acabar igualando aqui. Não tem problema não. Desse lado aqui eu vou trazer vapor aqui de baixo. Como é que tá aqui a situação? Acho que é só vapor aqui só agora, né? É. Isso aqui pode arrancar fora. Certo? E agora eu tenho essa configuração aqui. Que é um... Uma coroa... É, não. Não tem, não. São dois pro lado e um bloco de entrada na lateral. Então, o bloco de entrada é este aqui. E este aqui. Isto sai. Isto sai. Isto sai. Isto sai. Com isto eu consigo... Pressurizar o vapor aqui pra cima. Temperatura... 188 graus. Beleza. Volta em 10 ciclos este aqui. Desconstrói, desconstrói. Tira toda essa tubulação. Só vapor aqui em cima. Vou copiar lá de novo só pra não ter que fazer aos poucos. Copia aqui. E cola... Aqui. Isto aqui não precisa, né? Ah, mas deixa aqui. Só ficou o contrário, né? É, ficou o contrário. Essas válvulas estão invertidas. Deixa eu só conferir. É, tanto faz, pra falar a verdade. O importante é entrar aqui o material. Vai entrar por este lado aqui e do outro lado vai entrar por aqui. Tanto faz. Vai pingar petróleo de qualquer jeito. Então eu posso puxar daqui de baixo, tranquilo. Vou inverter essa aqui, ó. Não, essa aqui eu vou inverter. Como é que ficou? As duas estão erradas. Uma válvula pra você. Cadê? Aqui. Uma válvula pra você. Ah, eu não posso inverter, porque já tá certo, né? Ai, meu Deus. Tava certo já. Como é que eu vou inverter a válvula se a saída já tá no lugar exato? Tem que mudar é o cano de posição. Eu queria colocar um resfriador aquático aqui em cima. Então, acho que eu vou fazer isso aqui, ó. Aqui. E aqui. Peraí, antes de construir. 0.1. Prioridade 10 aqui pra alguém já vir. Inverter esse troço aqui, senão vai me lascar. E uma torneirinha pra cada um, pra eu poder jogar ali o petróleo bruto ou a náfita. Vem, povo. Peraí, não vou construir essa parte aqui ainda, não. Não vai começar a pingar aqui. Né, de alumínio, ok. Vapor, vapor. Aqui eu vou copiar o que eu fiz. Ali. Vou copiar só pra tirar o material daqui de dentro, pra gente já testar o sistema. Tudo. Perfeito. Vamos lá, vamos ver aqui. Petróleo bruto eu tenho? Não. É nato também, então. Tibaral tem a engarrafar. Prioridade 10. Aqui não tem problema pingar pros dois lados não. Pode até colocar nos dois. Se cair náfita pro lado errado aqui, não tem problema. Essa já foi virada. Essa já foi virada também. Só pinga aquela náfita aí pra nós. Obrigado. Desconstrói. Já foi? Quanto tem aqui? 954 não. Pinga mais um pouquinho. Aqui tem... 32 quilos. Vamos, 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 vamos. Cadê o Roberto, mano? É pra hoje? Chega. Desmonta. Já era. Demorado. Foi demorado, mas foi produtivo. Ó, o vapor aqui já subiu de novo a temperatura. Foi demorado, mas foi produtivo. Era muita coisa pra fazer nesse pedaço aqui, né? Não tava fácil não de trabalhar isso aqui. Tava complicadinho mesmo. Só queria ver esse vulcão... É, não vou ver. 12 ciclos não vai dar pra ver nesse episódio não. Eita, calma, calma, calma. O vapor tá brabo aqui. Aqui eu posso entrar a qualquer momento, então tá tranquilo. Perfeito. Bom, acho que é isso, pessoal. Vou deixar então pro próximo episódio pra mexer com o resfriamento da base. Era muito importante eu fazer isso aqui. Eu finalizar essa parte aqui. Porque agora vão mais turbinas aqui na parte de cima, né? Inclusive tem que tirar até essa escada. Cabe uma turbina aqui? Acho que não cabe uma turbina exatamente. E aqui eu vou lançar mais turbinas. Né? Também não precisa ser prioridade 10, mas não. Chega. 9. Ali eu tenho uma fonte de petróleo. Opa! O jogo me trollou aqui, né? Uma aqui. Aqui não vai. Acho que aqui cabem duas, né? Duas aqui, de boa. E aqui do outro lado, talvez mais duas. E é mais que o suficiente. Nossa, se fosse uma turbina só, acho que já seria o suficiente. Beleza. Agora eu posso continuar escavando essa parte aqui. Deixa eu até descer uma escadinha aqui para poder trabalhar com essas outras turbinas. Dá para colocar uma saída de tubulação aqui. Porque eu vou precisar resfriar essas turbinas. Eu não estou resfriando elas ainda, né? A temperatura aqui está se mantendo. Porque aqui ainda não está quente o suficiente. Está 50, 60 graus aqui. Eles conseguem... É, está vendo? Tem uma saída ali. Para falar a verdade, os duplicantes não vão atualizar essas turbinas aqui. Então não tem porquê. Prioridade 9 aqui. Prioridade 9 aqui. Prioridade 9 aqui. E essa área aqui, mesma coisa. E aqui eu posso colocar a saída de tubulação. Aqui eu vou fechar também assim. É, depois eu vejo o que eu faço com esse aqui. Com essa fonte de petróleo. Reservatório, né? Aqui vai subir, beleza? Por quê? Porque aqui eu quero pelo menos... Opa! Opa, 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 parou, parou, parou. 200 graus. Preciso de vapor aqui. Preciso de vapor aqui. Preciso de vapor aqui. Rápido. Pressão está baixa. Está perigoso. 300 graus. Rápido, rápido. Porque não vai... Essa náfeta aqui vai... 255 graus. Preciso de mais pressão aqui. Tem 2 quilos só. O que está acontecendo? Por que não está subindo a pressão aqui? 5 quilos. É, está subindo, mas está subindo devagar. Deixa eu jogar mais umas garrafinhas aqui. Água. Água salgada. Salmoura. Vou dar uma derrubada nessa temperatura. Aqui já estabilizou já de novo. Ó, aqui como a pressão está... Eita, nós. 600 e é muito. Vai acabar... Está travando esse meu vulcão aqui. Depois vou ter que isolar isso aqui. Diminuir essa pressão aqui dentro. Se não, o vulcão não solta. Não solta material. Acho que ele... Acho que, se eu não me engano, são 150 quilos. Eu acho de pressão no local, ele já não libera mais. Aí, agora baixou a temperatura. 9 quilos. Mas, fumarola, você não está dando conta aí do recado? O que está acontecendo? Beleza. Ok, acho que isso aqui era o mais importante a ser feito antes de resfriar a base. Eu devo estar perdendo bastante limo. Não vacilei, né? Quanto de limo eu tenho? 28 toneladas. Eu acho que eu perdi uma quantia considerável de limo aí. Porque os cogumelos aqui da ponta, eles já estão quentes demais, né? Deve ter colocado pelo menos umas plaquinhas de gelo, igual eu tinha feito aqui, ó. Coloquei uma plaquinha de gelo aqui. Para dar uma baixada nessa temperatura. Aqui ainda está tranquilo. Era que zoou ter colocado as plaquinhas de gelo. Agora já foi. E aí no próximo episódio, enfim, né? Vamos resfriar essa base. Agora eu já tenho todo o esqueleto aqui em cima do que eu preciso. Estruturas... Estruturas... Nem aqui embaixo está chegando. Aqui estabilizou em 117. Eu vou agora copiar esse layout aqui. E vou colar um aqui. Tem que tomar cuidado onde vai a saída de líquido, né? Mas aí eu ponho em qualquer lugar a saída de líquido da turbina. Não tem problema, não. E um aqui. Pronto. Finalizei aqui essa parte. Agora... Agora é só... Deixar eles construírem. E agora a gente tem vários... Deixa eu só cancelar os canos que eu peguei sem querer aqui do lado de lá. Perfeito. Está ótimo. Beleza. A gente se vê no próximo episódio. Meu Deus do céu. Deu trabalho isso aqui, hein? Valeu e... Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti